Tô vendo nem o dedo, eu não bati nem o dedo Ó, começa a andar aqui pelo meio, vai 42 FPS Tudo laga O meu tá onde? O meu tá onde? O meu tá onde? O meu tá onde? É por isso que a gente zoa aí, ó Mas por isso que as vezes o cara faz aquela smoke autona no céu Lá no meio do nada Os caras... Faz bem, eu vou ficar com a snack Sempre bem costa É, é o da fonte, né? Eu vou dar um... Vamos dar um rush B então Eu vou fazer a ideia na prisão Eita porra Tem meio, tá? Tem um pouco de mim Escuro tem Tá escuro Eu vou entrar, vai entrar Tá meio Vai, vai, dei três tiros nele Tem dois... Três... Três caras B, quer dizer É... Escuro 2 CP Escuro 2 CP Meio e CT Meio e CT Meio e CT Peguei do escuro Agora o último entrou no bombe O último tá no bombe Nice O cara tentou me pegar na faca Oh, esse pingente do prata é muito bonito, velho Eu queria ter sido prata no outro rank Ou elite só pra poder pegar ele Ele é todo prateado O da Z9 Mas esse pingente aí... Prata Você vai ganhar... Porque você foi Master É... Mas todo o prata é mais legal Sabe no passe da Z9 vinha uma... Uma medalha, né? Aquela de bronze, de prata... Esse bagulho... E eu não ganhei a minha... Eu 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 ganhei o tempo... Eu ganhei a minha... Eu ganhei o tempo... Tem desmoco lá na... lá na Z Isso aqui Fazer a perfeitinha Fazer a perfeitinha e descer Entrou Corredor? Tem como ver esse cara, tem como ver Meu corredor? Embaixo, deixa comigo embaixo Caraca O GAD já teve que ficar parado embaixo Só assistir esse... Esse episódio Esse hang Vê Deixa comigo Deixa que eu vejo Confia Ah caralho me bangou Bataram aqui o avanço Da fonte Voltei, voltei, voltei Fazer aquela bang só pra assustar Pode passar meio ali Peguei Peguei ele Cagou na minha vida Tem meio, tem meio Tô olhando esse voo também Só marca só o erro dele Só marca o erro dele Tem no CT Ó, varei dois, três, quatro morto Varei de trás da prisão Escuro, escuro Subiu escuro no meio Ah velho Subiu Pega Se tivesse matado ele em um segundo Eu tinha viva Tá prisão, cara Disputou no mapa Ele também Ele também Ele também Ele também Prisão Puxou aí Foi o cara que matou Foi boa Morre não, capeta Bicho aí de astro, velho Tu viu quantos tiros pra morrer? Porra O cara toma 300 tiros, velho O colete dele é cinco Tô apaixonado nessa Nessa floral aí Nossa Ela é bonitona É, é muito linda Só que sem faca Sem luz Ela fica bonita, será? É Minha boca O que você tá achando? Hum Eu cometi um agarro Eu... Eu cometi um agarro Eu cometi um agarro Eu defendi a minha Abre um braço da eletá Ouro Pra pegar... Vai Pra fazer três Peguei, peguei Peguei Butterfly Eu acho melhor Entre planta e cê corta, burro Para de bangar no bomba Mas é... Vou plantar, hein? Tá Z? Vou plantar, vou plantar Isso O que eu acertei O que eu acertei O Z O Z morreu Pode tá corredor, pode tá corredor Tá corredor Deixa o corredor ele mesmo O leite de grama O que eu acho menos 28 Ixi Bang, passa Ai, tentei sair Droga, menos 27 Não foi nem menos 28 Caramba, mano O lag tá violento agora Uhum Eu acertei o tiro no caso Só que tu não matou Não, eu acertei o cara Pra minha tela Mas só que o lag não deixe Parece que o corpo dele não tava ali A alma dele tá em outro lugar Como é que funcionam os códigos? Os códigos de arma dentro do jogo... Funcionam... Você bota o código e a arma vem automático pro inventário E pra comprar de vocês a arma em pagar o gold Tem que ser uma arma que tenha menos de 2, 2 mil e pouca no mercado E a gente tem 2, 3 e a Starfall A mais baratinha A gente compra também Ela só tem 2 mil e pouca Eu vou pegar Se eu tô tentando pegar Até chegar lá demora muito Tem muita gente participando Tem um cara aqui esperando a varanda Peguei da varanda Alguém me ligou Tem um cara de São Paulo me ligando, mano Eu moro no Rio Grande do Sul Que conhece Caralho Mas ele tá muito lagado Caralho, também do Z Pô, tá demorando muito pra vir, cara Ih, já era Vocês tão no B, velho Porra, tô de brincadeira com a nossa cara também Dois caras no B Boa Deixei o miado, tá Tomei de CT Que vocês tão no B em 2 Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora C4 tá dentro do bomb Nossa senhora Olha isso Olá, mano Eu tô Essa neta, velho É você Eu tomei o B aqui, velho Pra trás Eu tomei todo esse jeito Não, não vai Tem um cara que tá na alterna Tem que puxar junto Tem um negócio de look Tem um negócio de look Dá um pra ter Não, tá bom Corredor, do nada Eu voltei lá pro CT, velho Três vezes Eu tô Eu tô Eu tô com a menos Vai junto todo mundo na A ali Não fica brincando na B não Beleza, bora Só que entra né É, entra Não adianta Aquela hora Que eu tava aqui embaixo do piso Matei o disso daqui Matei Vamo, cai logo Cai logo Cai logo Eu vou direto Z Eu vou direto Z, CT Dois Dois Z, peguei um Ficou no palácio Ficou no palácio Ficou no palácio Falou do palácio A gente é miado ainda Ô, roubou minha kill na moral Desumilde Pauzinha cantando Pauzinha boa Não comprei Ó, o cara droppou a arma Ele avisou Vou manter a... Ó, se for roxo rápido Os caras não aguentam Os caras não sabem nem pular direito na escadinha ali Ó, já tomou três, quatro Ai, morri pra ele Deu setenta e cinco O dano não contou o outro Com dois aqui na aba Tô vendo Vamo, vamo Acelerou Vamo, vamo Vamo, vamo Eu vou bangar na gente Tá piso, corredor 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 e piso Tô com miado Tô com miado Beleza, é Z e piso Fica... Avança aí o Winchester Pega eles costa Avança, 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 avança Confia Ah, pegou a gae Winchester deu a gae no pé Menos dezoito, menos dezoito Tá miado A falta que a gae as vezes dá dois, três de dano e as vezes mata, né? Aham, mas tipo, eu devia ter ido direto, né? É, então Quando tu vê que os caras tão Z e tu tá corredor, tu avança rápido O cara voltou o CT marcar, tá? Ele vai salvar Acho que ele vai salvar, né? É Corre, corre, pode correr, pode correr A puxada da... 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 A puxada da SG, do CSGO, mano Nossa, o cara tá lá dentro do beta, porra O cara nem foi salvar, quase, né? Pelo do outro lado do mapa Nossa, ele tá aqui, ó A casinha Então, eu vi isso, pô, tá no mapa Ele foi lá pro outro lado do mundo Batata... Pegou a mirinha minha do junto Ou fez uma igual? Peguei, pô Eu vi o Batata, porra, bonitona Eu fui olhar, olha a minha Bonitona, né? Eu fui olhar, porra, bonitona, né? Olhei a minha Vamos fazer um barulhão rápido, sem morrer Vamos voltar Volta, 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 C4 Eita, F, C4 Ah, morrer, não dá, não Vou tacar a H1 nele, espera Não pegou Nossa, velho, que mentira Menos 24 H1, mano Tô virando Tô virando Boa, H2, C4 Não morre, Igor Eu banguei Eu banguei ele só pra chamar atenção Ninguém vai plantar Eu vou plantar da onde consegue ver pelo meio Ai, tá meio... Ct, ct Pô, onde você plantou? Você não consegue pegar a casinha não, pô? Não sei Hum, viado Túnel, túnel Clicou, clicou Esquerda, esquerda, esquerda Tô travado demais Botar a costa Não, ele nem spawnou Esse cara aí Não dá pra ir fire a toa não Cê tá com 20 de bala Pega daí, ó Vem de boa Não, cara 10 bala tu tem Tô triportando GG, ganhou, ganhou Ganhou, sai fora Morreu Sai fora Caramba, vocês me ajudem Porque eu não tô vendo Eu tô pra um lado Eu tô pro outro lado Não, mas o cara também tá O cara também tá Alguém que quer drop? Alguém precisa de drop? Tamo ricão todo mundo, né? Tá tranquilo É Batata tá com 10 mil, mano Batata, essa lenda aí Ó, vamo, vamo direto B agora Bora Eu vou fazer A smoke da Não vá Aí já deu drop Não está vendo Eu vou roxar a escura então Um a menos Tô plantando Ó, dois caras escuros no escadão Ah, viado Me bombaram Relaxa Deixa a casinha comigo Três caras chegando Um escuro Dois escuro talvez Três e um escadão Vai atrás dele não Vai atrás dele não Vai atrás dele não É o escuro Foi meio Vida a túnel aí Vai cagar bala Vai cagar bala? Vai cagar bala? Vamo comer ele Vamo comer ele Aí pegazinho Pega ele Tu tava com visão pra ele Pegazinho viu ele Saiu fora Entendeu? Boa Pegazinho olhou pra ele No túnel atirando Lá pro meio Nem percebeu, né? Acabou, eu já Eu tinha um raio Ih, minha maravilhosa, véi Me dá aí Na moral Pega aí Me dá essa Me dá essa Mirinha aqui Pior que é difícil Ver com esse adesivo Que eu coloquei A maioria dos caras Bota aquele adesivo carão Lá de 3 mil Ó, bora Todo mundo A direto Vou ficar Vamos deixar ficar na B Sozinha Qualquer coisa É porque os caras sempre ruxar, né? Por que não já fala isso? Eu já vou pegar a informação Que já que vocês demoraram muito pra vir Tem palácio, tem palácio Presta atenção Tem palácio Eles estão espalhados Tem embaixo, tem em cima do palácio Tem quatro caras no A Peguei um Boa batata Boa, boa Segura a porta 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 P2 está em cima já Está em cima do P2 Não é 61 Na B Morreu pra distração Tá na B Na faca Tá na B Deixa eu jogar Cabeçudo Tá aqui ó Tá no CT já Tá meio, eu acho Errei tudo Menos zero Casse Tem um quadrado O outro tá Tá pronto Quer ver? Tá lá Tá pra fora O último tá pra fora Clica logo aí Vai direto no click Vai direto no click Vai direto Vai direto Vai direto Quem for clicar Nunca clique sem kit Viu? Nem consigo te jogar Viu? Sou muito gestinho Skin da skill Skin da skill Skin da skill Skin da skill Exatamente Não, 10 não tinha no jogo Né? Exato Exato É B de novo Tô pegado no escuro Também Eu tô aqui Eu tô fonte É B Vai, vai, vira, vira a base É B, é B Pega o pé aqui Ele tá Na varanda Bora, bora, bora Não dá pra ir O último tá aqui comigo Na porta azul, eu acho Tem um idoso na... Lá no AMF Nossa Bangue errado Vou pôr um cara aqui agora, hein Cadê esse cara? Caralho, pinhei esse cara, mano Escuro? Alagado Foi pro Kling Kling ou prisão? Prisão Kling? Kling agora Boa Defusing Ai, ia roubar o defuse, vagabundo Ia O verbo não foi mais O que foi que eu vou levantar? Prossegue, mano Nem que não excesse Bosta Eu sei que tinha por seu subsistir na tua cabeça Não tinha como eu Tudo vai levantar É bom que aqui dá pra subir no... Quando o maluco tá levantado É, pisar em pé, né? Só que daí tipo Não tem como trolar o time Daí pra subir em cima Que nem sei se Tem um B Tem um H&M 0H é aqui, né? É lá É lá no fixo da... É, vira Vira um do B pro A Vira um do B pro A Já tem A Ah, mano Embaixo do palácio Embaixo do palácio tem piso Tá, a gente tem um Tem um H&M Tem um H&M Pra... Acho que eles vão voltar pra B, Viá Posca Tá nem fazendo mais barulho Posca B, Posca B Fizeram uma base aqui na CT Fizeram uma base aqui na CT Posca na B, Posca na B Confia Ó, eles voltaram, voltaram Nossa... Estaram tudo aqui Falei pra confiar, pô Tem um H&M Peraí, não morre não Morro com a cabeça dura Tem meio Tem meio Tem meio Tá esperando que eu vá 3, 2, 1 e... Boa Pode tá clean Certeza que tá clean Vai na prisão Faz a ganha no clean Olha... Olha que... Olha que... Olha que... Olha que... Tem uma festa tá bom aí, Viá Sessenta... O emulador eu roda 60 Difícil de ficar alagado Jogar com M9 eu só tô com a Scratkins E a gente tira de... Diferente Mas isso aqui ficou bonitinho Oxe, 42, não deu? Não tinha prata ainda lá do outro lado Mas o round dele só 2 O round valeu 13 pontos Se nós perdemos, ia valer ponto pra caralho pra eles Tinha uns ouro 4 e um ouro 3 lá 1400 XP daí sim